Neste momento é com imenso prazer que eu desejo saudar todos os retirantes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos de pé, eu queria abrir a palavra de Deus aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos, sejam sujeitos aos anciãos, sejam todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exaltes, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Podeis assentar? Primeiramente, agradecendo a Deus pela honra que nos concede, confesso que, a primeira vez, o nervosismo é bem grande, vários homens de Deus capacitados, e Deus nos concede essa oportunidade. Refletindo com os jovens, aqui, no versículo 8, Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário andam em derredor. Como a gente pode explicar o que vem a ser derredor? A Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Mas, a Bíblia também relata que o nosso adversário, o adversário de nossas almas, anda em derredor. O que vem a ser derredor? Aí, observando aqui esses ventiladores, para a gente ser mais claro, existe essa bola preta ali do meio, onde tem a marca, a logomarca do ventilador. Imaginamos que nós somos aquela bola preta ali. Logo depois, vem um arco, um círculo de ferro. Aquele círculo de ferro ali, são os anjos do Senhor acampando ao redor de nós. E o último círculo, lá de trás, em volta, significa os adversários de nossas almas, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E onde o Senhor usando, o pastor Anderson Amorim, dizendo sobre aqueles mancebos, jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que faziam a vontade de Deus. Hoje, eu quero me dirigir aos jovens, também aqueles que fazem a vontade de Deus, mas mais para aqueles que têm provado dos manjares do rei. aqueles jovens que, mesmo na igreja, mesmo diante de Deus, muitas das vezes, deixa-se contaminar com os manjares, influenciar pelos manjares que o rei, muitas das vezes, oferece. Porque, eu creio que a maioria aqui, já foi no zoológico, e já ouviu o rugido, do leão. E aquela coisa que, muitas das vezes, nos dá pavor. Mas nós temos confiança humana que existe uma grade. A gente nunca ouviu dizer que os leões, que o leão, o tigre, ele avançou aquela grade e atingiu alguém. Já ouvimos dizer que alguém já botou o bracinho lá dentro da jaula, e o tigre comeu. Ou o leão. Mas nunca ouvimos dizer que aquela grade do zoológico, ela cedeu. Trazendo para o nosso lado espiritual, o leão, o adversário de nossas almas, ele está para a mano. E, muitas das vezes, a grade que nós temos que trazer para o nosso meio, a grade espiritual, são os anjos do Senhor acampado ao nosso redor. Que, muitas das vezes, ele é condicional. Os anjos do Senhor em volta de nós é condicional. Precisa, muitas das vezes, da nossa condição diante de Deus. De nós buscarmos ao Senhor. E, justamente, é para esses jovens que eu quero falar. Que, muitas das vezes, por uma fraqueza, moças, rapazes, muitas das vezes, entristeceram ao Senhor. Muitas das vezes, fizeram coisas que desagradaram ao nosso Senhor. Mas, eu quero dizer, nesta manhã, que Deus não rejeitou nenhum de vocês. Se vocês estão presentes aqui nesta manhã, porque Deus tem algo a fazer na vida de cada um de vocês. eu, muitas das vezes, eu me sentia rejeitado por Deus. Uma vez, eu no retiro da Almir Moubrarte, o pastor Márcio começou a contar e relatar a sua vida de jovem. Que era assim, assim, eu fiquei, gente, pastor Márcio, um jovem muito santo. Eu não sou nada perto do que o pastor Márcio foi como jovem e outros homens de Deus. Eu, muitas das vezes, não sou digno nem de estar aqui. E eu quero dizer que eu tenho a certeza que muitos de vocês estão pensando dessa forma. Que, às vezes, não é digno nem de estar aqui. Mas, se você chegou até aqui, porque você é digno, sim. Deus tem algo na vida de vocês, sim. E o adversário está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. Ele não vai tragar a vida de vocês, não, jovem. uma vez eu fazendo muitas das vezes as coisas que desagradavam a Deus, como jovem. Muitas das vezes não vigiando. Membro da igreja, muitas das vezes fazendo coisas que desagradavam a Deus. Fui em Jardim, eu lavo em Bilac, levava o meu pai, pastor Valdir, orientou o meu pai, vai em Bilac e Deus quer falar para você, Ivaldo. Meu pai foi e eu fiquei lá no carro. Aí o pastor Luiz chegou, vamos subir. Ah, pastor, eu pensei em para oração lá na igreja em Acari, eu não quero subir. Vamos subir, rapaz, vamos subir. Chegou lá em cima, o senhor começou a usar o vaso. Orientando, chamando meu pai para o ministério de Aconal e eu era o único jovem que estava na oração. E naquele momento, o senhor começou a usar o vaso e falou, jovem meu, nossa, parecia que minha vontade era abrir um buraco ali no momento na igreja de Nova Iblá e me afundar. E o senhor jovem meu, o infiel tem vida curta, jovem. Cuidado com a tua vida. Nossa, meu Deus, acho que era pior do que me dar uma facada. Que vergonha diante de Deus. Gente, Deus dizendo que eu sou infiel. Pior do que isso vem mais na frente. Tu pensa que fazendo o que tu está fazendo, você alegra o coração dos seus pais? E o meu, jovem? Três vezes. E o meu? E o meu, jovem meu? Cuidado com a tua vida. tu não enxerga um palmo à sua frente. Você não sabe nem quantos dias restam pra você nessa terra. Palavra dura. Saí dali de Olavo Bilac arrasado, minha vontade era enfiar minha cara no chão e não sabia o que fazer. Vergonha de todos, vergonha da obra de Deus, vergonha do Almi Moubrat, vergonha do meu pastor, vergonha da igreja. Que situação? Chegando em casa, minha mãe, usada por Deus, o meu filho, vou falar uma coisa pra você. Quando mamãe batia em você, você achava que a mamãe não gostava de você? Não, mãe. Jamais. Você acha que Deus não gosta de você? Que Deus te rejeitou? Quando Deus te bate, quando Deus dá um alerta, é porque Ele te ama e tem um projeto na tua vida. Era tudo que eu precisava ouvir. Falei, eu vou na igreja no estudo bíblico? Não vou no culto à noite, não, que com certeza o pastor Valdir vai ler essa profecia e eu estou envergonhado. Eu sei que no estudo bíblico o pastor Valdir não lê profecia dificilmente e fui pro estudo bíblico. Chegou no estudo bíblico o pastor Valdir. O Senhor falou para nós sexta-feira. Vou ler para a voz aqui. Podem ficar assentados. O Senhor chamou alguns obreiros, deu um alerta para o Val, né Val? Ai, meu Deus do céu. Abaixei a minha cabeça e ele começou a ler a profecia. Jovem meu, tem sido infiel na minha presença, o infiel tem vida curta, cuidado com a tua vida. Pensa que assim alegra o coração dos seus pais e o meu. E o meu. E o meu. Abaixei a cabeça, o Wilson estava do meu lado, o Luciano. Fica assim, não rapaz, levanta a cabeça. Peguei força, quando eu levantei, eu li pro coral, eu sentava na orquestra, um monte de óclim tudo me olhando. Eu abaixei a cabeça de novo, Senhor, tenha misericórdia, eu vou sair daqui. Se eu descer vai ser pior. Acabou o estudo bíblico, graças a Deus, passa de mim esse cálice, já leu a profecia, vou renovar minha vida, eu vou recomeçar. Pronto, de noite, pastor Valdir já leu a profecia, já acabou, graças a Deus. Começou o culto logo mais, na hora de ler a palavra. Como, pastor Valdir lá no púlpito, é irmãos, como tinha pouca gente no estudo, o Senhor falou para nós sexta-feira, e eu gostaria que... Ah, meu Deus do céu. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E eu falei naquele momento, eu tenho que reverter essa situação. assim como o rei Ezequias, ele estava com a sua vida sentenciada, estava marcado para morrer, Deus enviou o profeta Isaías, na casa dele, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Eu lembrei desse trecho, na hora, me humilhei, e o Senhor usando, pastor Marcio, no texto de hoje, aqui no versículo 6, livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o Senhor é quem tira a vida, e dá, faz descer a sepultura, e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pobre o pó, e desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor, do Senhor, são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Naquele momento, eu lembrando, direitinho naquela passagem do rei Ezequias, eu na igreja, no culto à noite, Senhor, o que eu vou fazer para reverter essa situação? O que mais me preocupou, jovens, não foi nem que o Senhor falou, que não sabia quantos dias restavam, porque nós temos a certeza, que dependente das nossas fraquezas, se nós morrermos, nós sabemos para onde iremos. não foi nem que o Senhor me esclarecer, que eu andava entristecendo a Ele, o pior de tudo para mim, foi quando o Senhor falou, pensa que assim está alegrando o coração dos teus pais, e o meu, e falou três vezes, e o meu, e o meu, eu me senti, sabe como? Na cruz, Jesus, com seus braços abertos, o sangue escorrendo no seu corpo, com sede, pediu água, e lhe deram vinagre, e como se não bastasse isso, pegaram uma coroa de espinho, e enfiaram na cabeça de Jesus, e as lágrimas do nosso Salvador, por amor a nós, desceu, lágrimas de sangue escorreram no rosto de Jesus, eu me senti como aqueles homens, eu entristeço o coração do Senhor, ah Senhor, que doloroso para mim, é entristecer o teu coração, eu não quero entristecer o teu coração não Senhor, que essa seja a oração de vocês, que tristeza, entristeceu o coração do Senhor, falei o que eu vou fazer, para reverter essa situação, lembrei da orientação, do nosso querido pastor Joésio, era nosso presidente da mocidade, quando está difícil, suba o monte, levava a gente para subir o monte, muitas das vezes nós jovens, o pastor Abizarra, o pastor Elias, o pastor Birani, vários outros irmãos, vários outros jovens da época, vamos subir o monte, era uma maravilha de Deus, lembra disso pastor, Deus usava grandemente, e eu falei, eu vou reverter, pastor Joésio está em Colatina, lembro, acho que ele estava em Colatina na época, eu falei, eu vou subir o monte, chamei meu amigo, pastor Anderson Amorim, na época era jovem comigo, e o Elias de Jesus, lá de Acari, olha, eu estou passando por isso, 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 eu preciso que Deus revirta a situação da minha vida, pastor Anderson, ah Val, eu também estou precisando, estou passando por isso, 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 vamos subir, cada um num propósito, nós três, e eu coloquei um propósito no meu coração, Senhor, eu vou subir o monte, toda sexta-feira, toda sexta-feira, acabou a oração, eu vou subir, e só vou largar o anjo, eu vou fazer que nem Jacó, só vou largar o anjo, quando eu for abençoado por ele, enquanto eu não for abençoado, eu não vou largar o anjo, como o pastor Luiz também falou aqui no início, que Deus dá emprego, dá tudo de bom, nesse momento, eu era soldado da paraquedista, malhava, corria, né, tinha tudo de bom, bom salário, e naquele momento, Deus tirou tudo de mim, porque eu fazia as coisas que desagradavam a Deus, comecei a subir um monte, eu, pastor Anderson Amorim, Elias de Jesus, nós três, num propósito, toda sexta-feira, naquela primeira semana, Deus abriu a porta de emprego para mim, passei a ser assessor, de um curso, vendedor, e tinha probabilidade de chegar até a gerência, mas era muito difícil, e com três meses, eu indo bem, o senhor bradou usando o seu vaso, a irmã Marinha, e disse, o meu jovem também irá, na viagem, aquela viagem de 2003, mandando eu ir para a viagem, eu falei, graças a Deus, Deus, Deus já não está mais me rejeitando, Deus precisa de mim também, para fazer a obra dele, que maravilha, mas como chegar em uma empresa, que você tem três meses de empresa, e pedir uma férias, de 30 dias, para viajar, cheguei até o meu diretor, um homem argentino, muito ruim, se chegasse atrasado, por causa de chuva, mandava vir de canoa, cheguei para ele, e falei assim, ô Mauro, eu preciso, falar com você, eu preciso fazer uma viagem, Deus mandou eu fazer uma viagem, aí ele me olhando, Deus mandou, mandou, Deus mandou eu fazer uma viagem, e, quantos dias essa viagem, meu filho, argentino, falando na língua dele, quantos dias, meu filho, aí eu, 30 dias, ele, que isso, você mal entrou na empresa, já quer férias, falei, não, não é que eu quero férias, Mauro, é que eu preciso fazer essa viagem, você é missionário, falei, sou, sou missionário, Deus me mandou, ir nessa missão, Deus mandou, então você vai, falei, mas eu quero saber uma coisa, Mauro, e quando eu voltar, quando você voltar, filho, eu não posso fazer nada por você, falei, mas você não me garante, a permanência na empresa, ele, filho, quem mandou, você aí, foi eu ou foi o Tio, eu falei, foi Deus, então, meu filho, eu confesso com ele, que ele pode garantir para você, Deus transformando o quadro da minha vida, mas, mediante aquilo, eu ainda fiquei um pouco descrente, será que vai mesmo? Mas vou fazer o seguinte, foi Deus que abriu essa porta, e ele está mandando eu ir fazer essa viagem, eu vou fazer a viagem, e se ele não garantir, a minha vaga aqui, ele vai abrir em outro lugar, e fui, a viagem foi uma bênção, foi uma maravilha, aprendi muito ali, evangelizar, e o pastor Luiz falou, e eu preocupado, como é que eu vou parar as pessoas, e o pastor Luiz falou assim, você que está preocupado, glória a Jesus, nunca me esqueço disso, no meu coração, não falei com ninguém, você que está preocupado, não sabe como vai fazer, para parar as pessoas, Deus enviará as almas até você, e eu saí com o pastor João Gilberto, outros jovens, e eu fui crendo que Deus ia enviar, minha primeira pessoa, eu estou andando, e como é que eu vou parar, como é que vai ser, de repente vem um rapaz de bicicleta voado, freou com a bicicleta, lá embaixo voltou, rapaz, me dá uma folheta, e onde é a igreja de vocês? Deus enviou ou não enviou? Demos endereço, fomos para a igreja, eu lembro que um daqueles cultos no hotel, a gente começou a tocar nos 5 minutos de oração silenciosa, Juninho, Paulinho, e os pastores nem interromperam, não quebraram o silêncio naqueles 5 minutos, porque a glória de Deus era naquele hotel, e passaram-se de 20 minutos, e naquele momento as almas, que a gente tinha pregado, que a gente tinha evangelizado, começaram a se levantar, mesmo sem mensagem, vocês lembram disso? E começou a ir até lá na frente, e eu vi que eu era, uma bênção diante de Deus, e continuei subindo um monte chorando, Senhor, o pastor Anderson Amorim está aqui, ele lembra disso, é testemunha disso, todo dia, eu falava com Deus a mesma oração, era a mesma oração, Senhor, da mesma forma, que tu falou para toda a tua obra, tu usaste teu vaso, para falar tudo de mal que eu fazia, Senhor, eu quero também que tu use teu vaso, Senhor, esclareça para toda a tua obra, que eu estou envergonhado, Senhor, todo mundo pensa que eu ainda continuo, aquela mesma pessoa que era, e eu mudei, Senhor, tu sabe que eu mudei, era todo dia a mesma oração, lá na montanha, Senhor, tu sabe que eu mudei, e naquele momento que eu orava, eu sentia que Deus, ouvia a minha oração, e eu falava, Deus, fala para toda a obra, Deus, eu toco para o Coral do Mimobrarte, eu vou para o Bar Livre, eu faço isso, eu fui fazer viagem missionária, eu te obedeci, voltando, para a situação da empresa, cheguei da viagem, fui direto na empresa, fui até sem gravato, eu achei que eu ia ser mandado embora, aí veio o diretor Mauro, e aí, Valdirinho, tudo bem? Falei, tudo bem, como é que foi a viagem? Benção? Falei, benção, foi uma benção, ele, o Max, o Max era o diretor geral, era o dono da empresa, ele quer conversar com você, mandou você ir lá na Taquara, falei, pronto, vou ser mandado embora, mas não tem problema não, Deus vai abrir outra porta, cadê a sua gravata? Falei, não, não trouxe a gravata não, aí ele abriu a pasta dele, pegou uma gravata dele, toma aqui, bota essa gravata, e vamos lá se apresentar para o diretor, aí eu fui lá, cheguei lá no diretor, ele desceu nas escadas, de um homem gorda, se descendo, um cara de ruim, todo mundo tinha medo de passar perto dele, falando para o Mauro, Mauro, é esse aí que é o turista, o viajante, gosta de viajar, o Mauro é, mas ele é um bom funcionário, é, bom funcionário, mas gosta de estar viajando, olha rapaz, quer que eu vá direto ao assunto, ou quer que eu dê voltinhas? Por Deus, ele usou essas palavras, você quer que eu vá direto ao assunto, ou você quer que eu dê voltinhas? Falei, não, só pode ir direto ao assunto, Valdini, eu comprei mais três escolas, e preciso de três gerentes, e você está sendo nomeado a ser um deles, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Deus mandou, Deus garante, Passei a ser gerente da empresa, sem ter nível superior, irmãos, falou isso sem vaidade, pela honra e glória do nome do Senhor, a empresa ao qual trabalhei, chegou ao nível do caixa, que ela nunca tinha chegado, através da minha gestão, sem ter faculdade, sem ter mérito algum, dádiva de Deus, favor e merecido, e Deus, me exaltou, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, continuei no monte Senhor, já mudou, tu já abriste a porta, mas muitas das vezes eu sinto, que eu chego na igreja, um irmão me olha assim, outro meu me olha, porque realmente eu cavei, eu procurei aquilo, não culpando nenhum irmão, não culpando nenhum diácono, eu que procurei aquilo, Deus coloca diante de ti, dois caminhos, o direito de escolha, a benção e da maldição, escolhe, pois a benção, para que viva, e eu comecei a escolher o caminho errado, sendo jovem, e quando eu comecei a escolher o caminho certo, fazendo a vontade de Deus, orando todo dia, aquela mesma oração, ah Senhor, fala para o Senhor, usa teu vaso Senhor, usa teu vaso, fala que eu não sou mais aquela pessoa Senhor, para não olhar as coisas erradas, mas ver as coisas boas, ninguém vê as coisas boas que eu faço, para a surpresa minha, pedindo a Deus que eu orientasse meu casamento, como o pastor Ruiz também falou aqui hoje, eu gostava de uma menina, eu queria que Deus a apontasse aquela, eu falei Senhor, essa jovem aqui, é ela que eu quero, e pedi a Deus que aprovasse para mim, e eu fui lá na posse do pastor Elias Binhote, Santa Sofia, estava lá, eu não imaginava que seria aquele dia, que Deus tinha marcado o encontro comigo, começou a usar o vaso, aquela glória, falou para o pastor Valdir, ungido meu, tu que tens a segunda maior responsabilidade, falo para ti ungido, ali no teu rebanho, tem um casal de jovem, que tem te preocupado, não é ungido? Mas eu te falo uma coisa ungido, ele é semente santa, a minha jovem, também é semente santa, eu falei, será que é para mim? Filho do meu diácono, eu falei, eu acho que é para mim, quando o Senhor usou o trecho, irmãos, a unipresença de Deus, a irmã Marinha, não estava comigo naquele monte, o pastor Valdir, não estava comigo naquele monte, mas o Senhor dos Exércitos, estava do meu lado, ouvindo as minhas orações, o Senhor falou um trecho da minha oração, não vou contar para vós, as vezes que ele me entristeceu, mas vou contar para vós, que tenho me alegrado com o meu jovem, o meu jovem, ao tocar o seu instrumento, ele alegra o meu coração, e de todos vós, não é ungido, no dia do falecimento, do evangelista Celso, eu estava lá na casa dele, abrindo um livro de profecias, e eu lia essa profecia, ao tocar o seu instrumento, ele alegra o meu coração, e de todos vós, eu falei, ah Senhor, muito obrigado, que eu alegro o teu coração, não Senhor, jovens, através de Deus, na minha vida, eu consegui reverter, o quadro da minha vida, Deus na minha vida, fez com que eu revertesse, aquela situação, comecei a alegrar, o coração de Deus, as bênçãos, vêm sem medida, no final da profecia, ele falou para mim, por isso, eu aprovo, para ele, esta união, e no final, darei vitória, ao meu jovem, com nove meses, eu comprei, a minha casa, com dois ou três anos, eu acabei de pagar, tinha um bom salário, fiquei lá, durante nove anos, naquela empresa, até eu passar, num concurso público, Deus me abençoar, Deus abençoou a minha esposa, que também passou, num concurso público, hoje graças a Deus, Deus tem abençoado, a nossa casa, abençoado, o seu lar, o meu lar, e eu quero dizer, para vocês jovens, cada um de vocês, Deus, não rejeitou, nenhum, de vocês, uma vez, o irmão, Sidney Martins, quando eu fui em Acari, estava muito triste, muito abatido, tem uns seis meses atrás, problema com meu filho, que estava internado, quando eu cheguei na igreja, ele falou assim para mim, Valdania, Deus está mandando eu te dizer, que você, Deus não rejeitou você, você ainda está nos planos de Deus, e Deus vai te surpreender, e eu quero dizer para todos vocês, nesse momento, Deus não rejeitou vocês, vocês ainda estão nos planos de Deus, e ele irá surpreender, a cada um de vocês, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é o meu tempo, é no tempo de Deus, para que a seu tempo, ele vos exalte, Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim, eu quero sepultar o velho homem, andar em combunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo, e viver para Deus, eu luto é contra a minha própria alma, todos vocês cantando, que essa seja a oração de cada um de vocês, que nós possamos lutar contra a nossa própria alma, a natureza humana, aquilo que o mundo pede para que nós façamos, mas que nós possamos, sepultar o velho homem, andar em combunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo, e reviver para Deus, humilhar e vos põe, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, vos exalte, que Deus nos abençoe.